Fala aí galera, conforme prometido, um videozinho aí para o Telegram, essa operação do dólar, eu perdi a entrada na manhã por falta de foco, o pessoal estava atirando mais duas vezes comigo, e aí eu perdi essa queda da manhã, mas fiquei aqui aguardando, armou o pivô de alta agora, deixou um candle de negativo, engolfo de baixa ali na cabeça do pivô, só que com pouquíssimo volume, aí não tive dúvida, botei as ordens para comprar no próprio candle, que estava menor que o anterior, e fui piramidando de 100 em 100 a cada máxima, acabando ficando com 300 contratos, meu alvo está ali no 100% do pivô de alta, que é 51,95, mas eu tenho um alvo anterior, que eu vou botar de novo aqui posicionado, para ficar de olho, para ver se ele vai romper direto ou se ele vai dar uma segurada, segurada e de repente eu já saio, lembrando que a tendência ainda é de alta nos 60 minutos, apesar dessa queda de hoje, não sei quanto tempo dá para salvar de vídeo, para o telegram, mas está ali, se eu saísse ali no alvo de 61, é 106 mil reais, se eu sair nesse alvo aqui, o primeiro alvo, se eu sair no alvo de 100%, dá 180 mil reais, quer dizer, de qualquer maneira é bastante dinheiro um ou outro, vamos ver o primeiro alvo, se bater eu sentir que recua, eu boto no bolso, porque 100 mil é 100 mil, a gente não dá para ficar contando com o ovo no cu da galinha, mas como eu estou vendo que o SP500 está caindo forte ali, aqui, a Mano Belo pivou de baixa e subiu muito, muito mesmo, bem exagerado, com notícias aí de varejo de maio, e a gente está perdendo uma consolidação aqui no índice, está perdendo no fundo do dia, então eu acho que passa desse primeiro alvo do dólar, vamos ver agora, eu acho que passa, já passou o ajuste, olha como é que está os 60 minutos, desculpa, eu estou aprendendo a mexer com esse negócio, só 60 minutos, tem isso de alta, tá? Então, a minha expectativa é que vai passar ali, vamos ver, se não passar, eu sento o dedo, mas o SP está caindo mais, eu acho que a gente passa ali sim, é que agora o que acontece, o índice deu uma segurada ali na mínima, o índice deu uma segurada ali na mínima, e com isso o dólar também dá uma segurada, mas se o índice perder essa mínima, aí eu acho que o dólar rompe, já rompeu a sua máxima, né? Aí eu acho que o dólar rompe, acredito que o dólar rompa aí 61. Tá? Vamos ver, vamos ver o SP ali, pivô de baixa bacanão. E de repente, até pelo volume que está esse candle, tudo bem, o candle já são 3 barras de volume, mas eu acho que dá até para arriscar mais um lote, ah, não, tem que ser aqui, mais um lotezinho de 100, se ele romper aqui, ou 64,50. E o índice está querendo perder ali o fundo, beleza. Aí vai dar um gás para o dólar ir mais, vamos ver. Número redondo, 50. Estão brigando ali, SP, ó, SP na mínima, vai fechar esse candle bem feio do SP. Vai fechar bem feio esse candle do SP. Espero que o dólar não queira vir para o back agora, né? Tá com 74 mil, uma pena, se ele vier. Vamos lá. Ah, que pena. Vai voltar para o back, meu filho da puta. Bom, SP está indo para a mínima, vai fechar bem feio o SP. E o índice está segurando ali, isso que está atrapalhando, acho que, o dólar. Porra, ele ficou por quantos pontos do meu alvo? Ficou por meio ponto ali do alvo, de um ponto ali do alvo, vamos ver. SP fechando feio, fechou. SP fechou feio, fechou feio ali nos 5 minutos. Vamos ver se agora o dólar vai. O índice está querendo vir perder mínimo. O índice está querendo vir perder a mínima, ó. E aí, deve acelerar o dólar. E o SP, ó, deixou uma sombrinha, aciona para a ablita, abriu banda, bem feio. Vamos ver agora se o dólar vai ali para romper o alvo de 100%. Porque se rompeu, aí eu acho que ele acelera para eu ir no meu outro alvo. De 100 não, perdão. Se ele rompeu o alvo de 61, ele acelera para ir no alvo de 100%. Foda se eu sair no 100% e ele for buscar 161, mas aí faz parte, né? É muito raro eu... Olha o índice, deu uma puxada agora. O índice está brigado ali no suporte, isso que está atrapalhando também o dólar aqui. Olha só o índice. Segurou legal. Mas o SP segue derretendo. O SP segue derretendo. Vamos ver, vamos ver. O dólar promete, eu acho que... ir acompanhando o SP, né? Que deve estar subindo o dólar no mundo inteiro com essa sinalização que o Pavel deu, de incerteza, etc. Então, incerteza é compra de bondes, compra de bondes, só se vende em dólar, né? Ninguém compra bondes do tesouro em real em pesos argentinos, né? Vamos lá, 53 mil. Vamos lá, o índice quer subir. Bota no bolso, não bota no bolso. Vamos lá. Vamos lá. E estamos chegando na média de 20, ali, os 30 minutos do SP. Eita, vai me estopar, não. Ah, que sacanagem. Zerei, botei no bolso, foda-se. Deixei 30 mil na mão. Sacanagem, meu. Chegou bem perto do meu alvo. Mas paciência, dinheiro é dinheiro, né? Podia ser mais, mas também é aquela história. Se eu saio antes do alvo, o pior, se ele rompe o alvo e vai lá, era 180 mil. Eu ia ficar muito, 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 muito puto. Eu prefiro devolver 30 mil e botar 40 mil no bolso do que sair de um cavalo puro sangue, inglês, que pode me dar 180 mil porque eu fiquei com medinho de pular a barreira ali do 100%, né? Faltou um tiquinho. Um tiquinho ali pra barreira. De repente, o meu alvo, ó. Lembra que eu falo sempre que Fibo nunca erra? Quem erra é o desenhista, então. Vou botar de novo a ordem aqui, ó. Que é o que eu chamo de pagar pedagem. Entrar de novo. O que tá com cara aqui, olha só. A cabeça do pivô foi isso aqui e não essa sombra, né? Eu acabei... Por isso que a gente me perguntaram Ah, você às vezes não usa sombra por quê? É melhor ter um alvo... É um alvo... Um alvo, como é que chama? Mais conservador do que ficar contando contra o alvo o ovo no cu da galinha e não vai, ó. Ó, dito e feito. Ele deixou uma estrela cadente deixou uma estrela cadente bem bem no alvo de 61%. Agora, se romper esse Kendo aqui, ó. Kendo tá com pouco volume falta um minuto só. Então, Kendo vendedor, mas sem força. Então... Ah, mas isso aqui é uma estrela cadente, é venda. Venda pra quem opera caça topo e fundo. Pra mim, isso aqui é um topo mas não é candidato à venda por contexto, tá? Olha só os 60 minutos como é que tá lá em cima. Puta tendência de alta na média de 20, né? Puta tendência de alta. Acho que o que azedou mesmo atrapalhou além do alvo de Fibo, né? Ou seja, o desenhista que errou o Fibo nunca erra é o fundo do dia também segurou aqui com várias sombras, tá? e aí com isso e o SP também se segurou ali o SP se segurou ali ó, gráfico de 30 minutos tava bem feio vamos ver mas já deu pra... já botamos 40 mil no bolso óbvio que os 74 mil se eu tivesse botado o alvo ali era muito magotoso, né? mas eu errei no desenho então, ó pergunta que vocês me fazem ah, por que que às vezes você usa sombra às vezes você não usa? eu normalmente uso sombra quando eu não tenho outros topos aqui, ó esqueci dessa regrinha usei a sombra e tinha um outro topinho anterior que com isso que é do 20 que com isso eu acabei fazendo um Fibo maior do que eu deveria agora, por outro lado se eu reentrar nessa operação né? pagar o pedágio como eu fiz né? de qualquer maneira se tivesse feito barra a barra eu tinha saído eu saí no manual mas se eu pagar o pedágio ali ó então já sei que o Fibo de 100% tem que ser dessa projeção então ele é bem aqui não é muita coisa a mais mas vamos ver vai que ele rompe também o 100 e vai agora no 61 no 161, né? porque o alvo tá muito próximo e o SP tá ficando feio ficando feio vamos ver se eu vou pagar pedágio tá? se eu vou pagar pedágio e entrar de novo e o SP vai vir perder ali a média de 20 nos 30 né? tá vindo perder esse topinho anterior ali que tem essa linha vermelha e com isso ele deve também ele vai dar de cara ali com a média de 200 a média de 200 é a média de 20 nos 60 deixa eu trocar aqui os 30 por 60 é que eu uso 30 por conta da abertura de Nova York nossa que enfiadona que deram agora no no SP tá? então seria na média de 20 nos 60 tá dando 31 04 essa tá 31 e 10 essa aqui tá 31 e 10 eu vou ficar com a de cima vou ficar com a de cima e o dólar vai fazer um candle de compra bonito aqui das 11 horas tá? candle de compra bem bonito das 11 horas sinalizando teste no topo tá? no topo até porque se a gente der um recuo aqui nos 60 tem a retração de 61 ponto 8 pra buscar dos dois contratos tá? em 52 64 vamos ver se eu vou entrar acho que eu vou entrar vai pegar agora pegar agora vai pegar 100 depois passando ali em cima pega mais 100 faltando dois minutos pra esquerda não fechar não pegou ainda ó e agora o índice né depois de fazer essa presepada ali me atrapalhar aqui no dólar ó vai perdendo fundo opa desculpa galera ó pegou 100 100 pegou 100 comprado em 100 vamos ver se agora ele vai romper pegar mais 100 ali tá? tá ficando bonito o volume ainda falta um minuto e pouco o volume tá aumentando ó o volume aumentando estão sentindo o volume aumentando pegou mais 100 ó o volume aumentando ó vamos ver agora se ele vai no meu alvo ali não é nada não é nada já dando mais de 16 mil 14 mil 15 mil vamos ver se ele passar ali reto com uma vaca brava aí eu tenho outro alvo pra cima ó o volume tá bom hein o volume tá bom hein galera ó o volume o volume tá bom pra esquenta tá fechando com o volume e aí zero eu cometo o mesmo erro da outra vez ó 30 mil mais 30 mil sabe que vai romper ih ó vai romper vai romper 32 32 vai vai filha da puta vai 38 mil 34 vai 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 só que vai voltar olha o índice o índice derreteu o índice derreteu ó tá no alvo vamos ver vai passar passou 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 não passou não passou índice tá voltando SP alvo botei no bolso opa não botei no bolso que eu tô apertei o F7 no teclado errado no na tela errada vamos lá passou 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 não não passou não passou vai voltar vai voltar vai voltar vai voltar não não vai voltar SP, índice, ela até sumiu aqui, pronto, alvo 93 mil para o índice, é outra retração, depois eu faço projeção, agora eu estou no trade do dólar, então vamos lá, próximo alvo, 161.8, eita, opa, usar aquele topinho ali, não esse, então alvo, dá 95 mil, dá 102 mil aqui no 212, vamos ver, se não tiver que sair antes, está pegando 200 aqui, estamos chegando na 20 do SP, vamos lá, bota no bolso, bota no bolso, vamos ver como é que o esquema se comporta, índice quer subir, SP também, 44 mil, e agora estou só com 200, não era, pô, está com 400 ali, vou no bolso, pus no bolso, bom, galera, é 70 mil reais, dois trades, o primeiro, eu acabei deixando 30 mil na mesa, porque eu projetei o Fibo errado, vocês viram, e como eu falo sempre, Fibo não falha, quem falha é desigência, eu falhei, esqueci da questão aqui, dessas, dessa sombrinha aqui, na verdade, eu tinha que ter projetado este pivô aqui, foi uma violação deste topo, tá, então projetei errado, aí acabei deixando o dinheiro na mesa, mas de qualquer maneira, se eu tivesse saído ali, né, com 70 mil, naquele primeiro alvo, isso que eu fiz agora, eu ia fazer de qualquer maneira, que eu chamo de pagar pedágio, eu estou com uma grana garantida, não vou esperar bater no alvo e voltar, eu saio, e se romper, entro de novo, é o que eu chamo de pagar pedágio, né, acho que é uma técnica muito boa, principalmente pra quem opera pesado, pra não ver, como eu vi, 74 mil virar 40, né, então, fica aí essa mini aulinha de trade no dólar, tá, ó, e vai romper pra ir lá, mas o que acontece, é ação e reação, até porque eu tinha devolvido 30 mil, ó, o índice tava deixando uma sombra enorme aqui, ele foi lá em cima de novo, ó, fez aquela, deixou um queno branco, inclusive, ó, e o SP, ele tava, ó, SP tava perdendo, tava voltando a 200, que é a 20, aqui dos 60 minutos, ele bateu na 20, tava subindo, aí eu falei, bom, pela correlação com o SP, eu vou botar o dólar no bolso, e não vou reclamar, 70 mil reais, se eu tiver, tudo bem, eu queria os 180, mas, é aquela história, eu, o bom inimigo do ótimo, né, eu aprendi a não, não ser tão ganancioso, assim, usar o setup de satisfação, ó, e deve ir lá, e deve ir lá no alvo agora, ó, SP, ó, SP derretendo, índice derretendo, ó, índice derretendo em direção aos 93 mil, e o SP derretendo aqui na 200, perdendo a 20, ó, e o dólar vai lá em cima, sacanagem, sacanagem, mas quem sabe ainda dá outro trade hoje, beleza? Espero que vocês tenham gostado, valeu!